Bom pessoal, estamos começando mais um aqui, a gente está aqui com o Corolla, acabou de chegar a oficina O Corolla está com pouco tempo que foi feito um polimento, mas no polimento ficou muito defeito, certo? Eu já mostrei esses defeitos em outro vídeo, sujeira, resíduos, né? O carro aparentemente tem brilho, de brilho ele não está ruim, mas porém tem muitas manchas, muitas queimas e muita sujidade O trabalho aqui a gente pensa que vai ser menor, mas na verdade vai ser maior, porque tem muita massa acumulada e já está há um bom tempo Então o nosso trabalho vai ser mais de limpeza, descontaminação desse carro, do que mesmo de polimento Mas como a gente vendeu um polimento técnico, vamos ver se a peça aguenta que a gente passar pelo corte, tá bom? Então, olha a situação que está esse carro aqui, tem muitos pontos de queima O problema da gente agora vai ser porque a gente pegou o carro em uma situação que muitas das peças já estão queimadas Aqui a gente fala muito do profissional, cara Cara, se tu não tem capacidade de fazer, não faça Pegue um carro mais baixo, certo? Porque não tem condições de você passar uma situação dessa para um cliente É muitos pontos de queima, é muitos pontos de sujidade Sujidade não que você tira, mas queima você não remove Tem queima na porta, queima em para-choque, para-choque dianteiro, para-choque traseiro Porta dianteira, capô tem ponto de queima já Não é sujeira, é queima mesmo Aqui já são sujidades, certo? Então, analise antes de você fazer um serviço E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.